Maior reservatório hídrico artificial do Rio Grande do Norte, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no Vale do Açú, chegou este sábado 13 de abril a marca de 73,70% da sua capacidade máxima que soma 2,3 bilhões de metros cúbicos. Nesta data, para sangrar, faltam 3,71 metros. Nas últimas 24 horas, foi observada uma elevação de 17 centímetros em sua lâmina de água. Seu volume atual é de 1,749,575,412 metros cúbicos e a cota é de 51,29 metros. Diariamente, visitantes vão à barragem para conferir de perto a aproximação da água do primeiro sangradouro. A última vez que o manancial sangrou foi no ano de 2011.